Equipamento VSX53 Elite da Pioneer Ligado em HDMI O Blu-ray aqui na entrada 1 Saída, ele tem duas saídas Está ligado na saída 1 Está lá na televisão Placa HDMI funcionando belezinha E áudio também Testando a parte de áudio Saídas de áudio Eu coloquei em todos os canais estéreo Para ter sinal em todos os canais aqui Então Frontal A outra frontal Central Surrounded Outra surround E aqui na surround back Está o zona 2 Ele está configurado para zona 2 Então vai tocar FM Aqui acho que não tem nada Por causa da configuração Mas estão todas as saídas funcionando Vamos dar uma passada rápida pelas configurações Tem mais uma entrada HDMI aqui Uma entrada USB Uma entrada de vídeo Se quiser ligar um iPod com aquele cabinho de iPod Enfim Vamos lá Configurações Então você tem o sistema de configuração automática dele De áudio System Setup Você tem configuração De caixas Tipo de speakers Agora ele está configurado em zona 2 Mas ele tem várias configurações É 7.1 canais É 7.1 canais Olha as configurações Que você pode ter de caixa Olha Nas frontais Pode por em cima Pode por do lado Configuração com zona 2 Configuração Amplificada para caixa torre Enfim Ele é muito versátil Sistema B Enfim Você pode colocar o tamanho das caixas Speaker Settings Olha Tamanho das caixas Tem subwoofer Se mantém Nível Volume dos canais Distância Equalização Entradas Entradas As entradas A maioria são Endereçáveis Você pode renomear o nome da entrada Para aparecer no painel Pode escolher As entradas digitais Óticas Coaxiais E HDMI Para que nome Que você vai colocar Enfim Dá para endereçar um monte de coisa Dá para escolher Se você vai colocar Saída Trigger 12V Para algum tipo de automação Em que entrada Que você vai ligar ou não É Ele é bastante versátil Network Você pode Comandar ele pelo aplicativo HDMI setup Olha lá Se controla outros equipamentos ou não Enfim É Ele tem É bem versátil A frente do equipamento está perfeita Sem riscos Inclusive aqui na tampinha Tá belezinha Aqui tem uma marca Não Não É uma cola Eu vou tirar isso Aqui é só uma cola Aqui está um pouquinho marcado Aqui Não sei se vai dar para ver Mas é bem pouquinho Quase não dá para ver Olha lá Do lado de cá Tem uma risquinha Tem uma risquinha Aqui Tem uma risquinha Para mostrar Que o aplicativo Está comandando o receiver Que está funcionando Você Baixa o aplicativo E control A V5 Da Pioneer Ele vai abrir Aqui vai identificar Na rede O receiver tem que estar ligado Na rede Com o cabo de rede O celular também Tem que estar na mesma rede Ele já identifica Eu vou ligar o celular Vou ligar o O receiver Ligou lá E mostrou Que ele está na entrada HDMI 2 Aí eu venho aqui em home Aí me dá acesso A todas as Configurações aqui Do aplicativo Aqui onde a gente estava Aqui a gente tem Seleção de entradas Então Está lá Eu vou no HDMI 1 Por exemplo Olha lá Mudou HDMI 1 Vou no TVSAT Mudou lá TVSAT Aqui no control De novo A gente tem aqui O ajuste de volume Ele vai mudar lá Está subindo Ou está descendo Posso dar um mute Deu mute Deu mute lá Saiu Posso mexer na zona 2 Veio aqui Main Zona 2 Aí eu entro aqui em control Se eu mandar ligar agora Ele vai ligar a zona 2 Olha lá Zona 2 on Ou desliga Zona 2 off Off Vamos de novo Main Para mexer no principal Aqui em baixo eu tenho Várias outras configurações Aqui por exemplo Cada ícone deste aqui mexe num tipo de configuração do receiver Aqui eu posso ajustar a equalização dele com o dedo Eu faço a curva que eu quero Enfim Só para demonstrar que o O receiver está funcionando direitinho pelo aplicativo Sem precisar do controle remoto Eu vou desligar Main Entro em control Vou aqui Desliga E vai apagar lá Apagou 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 lots